São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhão, com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um Estado, um PM bom Passa fome, metido a Charles Bronson, ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso, vários tentam fugir, eu também quero Mas em 1 a 100, a minha chance é zero, será que Deus ouviu em oração? Será que Deus ouviu em oração? Será que Deus ouviu em oração? Tchau, tchau! Vocês também estão na bagunça? Vidas e glórias, abandono, miséria, morte, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo Misture bem essa química, pronto, desde o novo do tempo Lamentos no corredor, na cela, no baixo, ao redor do campo Em todos os céus, mas eu conheço o sistema, meu irmão Aqui não tem santo Preciso evitar que um safado faça a minha mãe chorar Minha palavra de honra me protege Pra viver no país das calças bege Tique, taca, ainda é 9,40 Relógio na cadeia, ando em câmera lenta Eu quero contar a minha história O 29 de setembro, Enrique Carrizales foi assassinado por um disparo David Roque, outro oficial de policia Que se encontraba a 1 metros de distância Foi herido Este testimonio de Roque me inculcou E o fato de que me encontraram borracho Se convirtiu em uma prova de meu delito Em momento do juicio Minha cara ainda reflejava as marcas da conversação Que havia sostenido como policia A descrição do oficial de policia herido Podia encajar com a da grande maioria da população do sul de Texas Mas o jurado não teve nenhuma dúvida Me inculparon por o assassinato E me sentenciaram a morte Fueron uns anos depois Quando meu sobrinho, Raul Herrera Jr. Deu uma declaração que saiu a luz pública E isto é o que disse Em septembro de 1981 Tenia então 9 anos Vi a meu pai, Raul Herrera Irmão do condenado Asesinar ao policia Carrizales E pouco depois, durante a huida Disparar com a policia de partidão azul Depois de ouvir tudo isso Você acha que sou inocente ou culpable? Eu sei que sou inocente Pero poderão sacar agora Suas próprias conclusões Qualquer que seja Talvez Puedam decírmelas em persona Me podem encontrar aqui Donde me enterraron Hace 8 anos Depois de que dictaram minha sentença O sequestro Não recebe Uma reação muito forte Por parte do governo Agora mesmo, Hélio Vixo Que é uma figura extraordinária Altamente competente Está ameaçado de perder o DAS Divisão Antissequestro Se matar mais algum sequestrador Então o senhor Nilo Diz que ele está matando muita gente Mas sequestrador tem que morrer Olha, o latrocina tem que morrer O traficante tem que morrer O sequestrador tem que morrer O estuprador tem que morrer Sabe por quê? Porque são bandidos E bandido bom É bandido morto E enterrado em pé Para não ocupar muito espaço O sangue é um jovem O sangue é um jovem Então o fraficante tem que morrer O sangue é um jovem O sangue é um jovem É um jovem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL